Olá pessoal, eu me chamo Kel, seja bem-vindo ao canal Gladiadores Online. Se você gosta de conteúdo de FIFI e de trade, então esse é o seu canal. Então já se inscreva aí, deixa o like, comenta demais, me segue lá no Insta. E agora a gente tá na roxinha, rapaziada. Bom pessoal, hoje eu não consegui fazer muito trade, mas a gente já bateu os 12kk, tá? Estamos com 12kk de lucro, tá? Hoje aconteceu algo especial no mercado, eu falei pra vocês em estilo pesado. Em ouro raro, ainda está conseguindo investir, porque como eu passei pra vocês, vai começar a subir durante sexta, sábado, né? Porque a rapaziada vai começar a fazer, porque tá todos os jogadores em packs. Então rapaziada, estão fazendo bastante, e isso vai limpar o mercado com jogadores de ouro raro. Então o que vai acontecer? Esses jogadores que vocês pegaram, vai valorizar, tá bom? Então fiquem sossegados, que isso aí é o lucro certo, tá? Quem ainda não investiu, investe, tá bom? Pessoal aí, hoje tudo está barato pra investir, tá? Tudo. Basicamente tudo. Por quê? 85 caiu, 84 também caiu, 83 tá lá no chão. Então vocês têm que pensar assim, olha o Thiago Silva. Rapaziada tá tentando pegar ele abaixo de 12k. Esse cara aqui, meu, é brasileiro, da Premier League, over a 85. Qualquer DME que a Yei mande, agora ele vai subir demais. Não só ele, mas 85, todos os 85s aí que tem bons links. 84 também é uma janela ótima pra vocês estocarem no seu time também. Porque forragem eles vão subir, tá? Vindo com DME, só precisa ter paciência, rapaziada. Toda vez que todo mundo segue o canal, sabe? Tenha paciência. Porque quando você tem paciência, você consegue lucrar muito, tá? Pessoal que tá me seguindo lá na roxinha, já viu ontem o live lá. A gente tomou de 6 a 1. Tava com muito delay. Mas assim, rapaziada, é isso mesmo. A gente tá começando lá. Pra você poder participar do grupo fechado. Vai ser uma ótima oportunidade de você me seguir lá e me dar sub. Ainda não estamos conseguindo dar sub. Por quê? A gente precisa bater uma meta. A meta da plataforma. Então, rapaziada, vamos lá. Começa a seguir. Nós precisamos de no mínimo 50 pessoas. Faltam nesse exato momento 5. Não sei quando eu terminar esse vídeo. Vai estar quantos seguidores lá. Então, segue lá, rapaziada. Pessoal do canal, segue lá. A gente vai bater essa meta. E aí vai ser uma possibilidade pra vocês entrarem no grupo, tá? Então, pessoal. Essa é a minha dica. Peguem o máximo de jogadores. 85, 84, 86. Piquei, rapaziada. Tá saindo por 19, 20k. Esse cara, quem já viu, ele bate seus 30k. Então, assim. É com o tempo. É você guardar e falar assim. Meu, eu vou lucrar lá na frente e vou lucrar muito bem, tá? Eu, como eu passei pra vocês, eu investi em jogadores metas. Por isso que eu só tô com 725 mil coins. Hoje eu não consegui fazer live e não consegui fazer trade. Por quê? A maioria aí que tá acompanhando o canal desde o começo sabe que eu sou enfermeiro, trabalho no hospital. E hoje eu estou em plantão. Não consigo, não vou conseguir fazer live. Então, rapaziada, ó. Tá tudo investido. Não tô preocupado se vai sair hoje. O Neymar, eu acredito que ele vai bater seu pico alto. Amanhã. Ele já tá alto hoje. Amanhã, sexta. Sábado, eu acho que vai ser o máximo dele. Então, sábado à noite, eu acredito. Então, assim, cantei aqui, ó. Cantei. Muito cantei. Muito Neymar. Tá? Então, rapaziada. A minha recomendação pra vocês. Peguem esses jogadores porque tá fácil. E é investimento. Tá bom? E é isso, rapaziada. Me segue lá. Me segue lá, rapaziada. Só pra ajudar o canal. Bora lá. Fui.